Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, vim aqui pra fazer um vídeo com vocês pra gente trocar uma ideia em relação ao trabalho do Cuca, né? Porque o que eu sinto como produtor de conteúdo e acompanhando os comentários de vocês, a repercussão nas redes sociais é o seguinte. O trabalho do Cuca ainda tem um respaldo muito grande por parte da torcida, só que o trabalho do Cuca começa a apresentar alguns problemas que fazem um questionamento por outra parte da torcida também aumentar. Aqui no canal mesmo eu vejo muitos comentários do tipo, ah, mas será que o Cuca tem culpa? O elenco é muito ruim? Isso, aquilo. E outros eu acho que já conseguem ter um senso crítico maior em relação ao trabalho do Cuca. Eu não acho que o Cuca seja o maior vilão, mas eu também não acho que o Cuca seja vítima. O Cuca realmente recebeu algumas promessas que não foram cumpridas, o Atlético realmente contratou o Cuca sabendo a maneira como ele trabalhava, e acho muito difícil agora falar que tá insatisfeito, mas porém, todavia, existem alguns fatores que a gente precisa avaliar, e por isso que eu fiz um roteirinho aqui pra gente avaliar item por item em relação ao trabalho do Cuca no momento atual, que é estratégico, defensivo, de criação, ofensivo, vestiário, individual, coletivo e pra terminar de resultados. Então vamos tentar passar rapidamente por cada item desse, pra gente avaliar o trabalho do Cuca e entender se o saldo é positivo, se o saldo é negativo, se dá pra gente olhar pro trabalho do Cuca como um trabalho que até agora foi bem sucedido, porque se você for parar pra pensar nas principais competições, na Copa Sul-Americana Invicto, tudo certo, mas jogo muito ruim contra o Danúbio, a gente querendo ou não ainda tá na parte de cima do Campeonato Brasileiro, mas alguns jogos bem abaixo, principalmente os fora de casa, e na Copa do Brasil aí sim a gente tá numa situação bem complicada. Então, vamos começar aí em relação à questão estratégica, que pra mim é o grande problema do Cuca. O Cuca, ele quer fazer um time de posse, o Cuca quer fazer um time que tem jogadores com característica muito posicional, um time de transição. Eu acho que isso nunca vai dar certo. Ah, Thiago, qual o seu argumento pra isso? É só pegar os últimos gols feitos pelo Atlético e os últimos gols sofridos pelo Atlético. Os últimos gols feitos contra a Juventude, contra a Ipiranga, contra a Danúbio, contra a Inter, é um Atlético estruturado no campo de ataque, um Atlético tocando bola até encontrar espaço, uma aceleração, e aí fazer o gol, e aí finalizar de maneira eficiente. Então, acho que esse é o primeiro ponto pra gente deixar claro. É um Atlético que sente muito confortável em um jogo de mais domínio. Só que o Cuca se baseia muito e muito e muito na questão das acelerações, das transições, que é como o Atlético vai se ferrando. O gol contra a Juventude em transição. Gol contra o Grêmio? Em transição. Gol contra o Ipiranga? Em transição. Então, o Cuca vem apostando em um jogo que não potencializa os jogadores do Atlético. O Cuca vem apostando em um jogo que é confortável mais pros rivais do que pro próprio Atlético. Então, acho que, estrategicamente, o Cuca vem errando consideravelmente nesse ponto. Questão defensiva. Eu nem sei se eu vou criticar muito nesse ponto, tá? E eu não tô aqui só pra dar porrada pro Cuca. Eu tô aqui pra avaliar de maneira séria. E acho que o Atlético nem é um time que se defende muito mal, não. Acho que o Atlético, ele tem um problema crônico, que é a entrada da área. Isso vai muito também pelo fato do time marcar de maneira individual. Se o time marcasse de maneira zonal, eu acho que aquela zona ali, naturalmente, estaria melhor protegida. E eu acho que você poderia pensar numa marcação mista. Mas acho que o Atlético, em relação à temporada passada, é um time que marca melhor. Eu acho que é um time que, defensivamente, tem mais sustentação. Então, óbvio, tem alguns problemas. Acho que alguns dos jogadores ainda vão entender essa marcação mais individual do que qualquer coisa. Mas acho que defensivo, dá pra dizer que dá pra passar de ano. Mas um alerta, porque nos últimos jogos o Atlético aumentou o número de gols sofridos. Volto a dizer, o Atlético não é um time que produz suficiente pra gente ficar tomando gol todo jogo. Criação. Acho que o Atlético cria pouco, né? Acho que é um time que foi o terceiro time que mais criou chances de gol no último campeonato brasileiro. Na última temporada. Virar o décimo quarto nessa temporada é que tem alguma coisa errada. Sabe? Na Copa do Brasil, criamos pouco. Na Copa Sul-Americana, quando a gente pegou um adversário melhorzinho, criamos pouco. E eu acho que isso vai muito pelas escolhas do Kuka também. Optar por Julio e Maricuede, o que claramente são jogadores improdutivos em relação a Christian Zappelli, é natural que o time perca essa capacidade de criar jogadas. E volto a dizer, tá muito ligado à questão estratégica. A aposta do Kuka é num modelo que não vai ser sustentável nunca, pelo menos na minha visão. Se o Atlético quiser ter um meio campo forte, com os laterais aparecendo e gerando amplitude pelo lado, o Atlético vai criar e muito. Cristian, Fernandinho, Zappelli, Esquivel e Godoy são um caminho para o Atlético criar oportunidades. Tanto que a maioria dos gols saem do pé deles. Só que esses jogadores não são aproveitados. Só que esses jogadores não são valorizados. E eu acho que isso precisa acontecer o mais rápido possível. Ofensivo. Não sei, né? O trabalho do Kuka começou muito bem nesse sentido. Um time que fazia muitos gols, muitas goleadas. Um time que se sentia muito confortável atacando. Mas acho que uma coisa tá muito ligada à outra, né? Um time que cria pouco também é um time que faz poucos gols. Desde que as principais competições começaram a gente ter aquelas goleadas contra Zuliano, Ameliano e Cuiabá. Mas depois também a fonte deu uma secada, né? Acho que fala muito também sobre as escolhas do Kuka, sobre Julimar, sobre Coelho. Acho importante a gente destacar como o Canobio tá numa movimentação onde ele se sente muito mais confortável. Muito melhor pra jogar. Acho que é um dos grandes pontos ofensivos. Acho que a subutilização do Maestriani é um ponto que incomoda também. Então não vejo um Atlético muito ofensivo. Acho que em muitos momentos um Atlético com dificuldade de reter essa bola no ataque. Em muitos momentos um Atlético com dificuldade de atacar mesmo. De se sentir confortável no último terço. Então acho que o Atlético que sempre busca transições, contra-ataques e tudo mais. Seria muito bem sucedido se tivesse um ataque mais presente no campo de defesa do adversário. O que produziria mais chances, o que criaria mais chances pros seus atacantes. E naturalmente o Atlético faria mais gols. Então a gente já falou da parte estratégica, defensiva, criativa e ofensiva. Agora a gente vai pra outros pontos aqui. Que são pontos mais subjetivos. Vestiário. Cara, não que exista um grande problema, tá? Antes que vocês falem. Ah, o Thiago do canal Três Pontos falou que existe um grande problema de vestiário com o Cuca. Não existe. O Cuca, inclusive, tem bastante boa relação com os jogadores. O grande ponto é que eu acho que esse discurso que o Cuca opta de falar que o Atlético não tem time, não tem elenco, desmotiva os jogadores. Eu acho que o Cuca deveria passar mais confiança pros jogadores. E volto a dizer, nem que seja mentira. Mas eu acho que o Cuca precisa mexer um pouquinho no brilho desses jogadores. Que é algo que vem incomodando muito o torcedor. Eu não descredibilizo o torcedor que fala que esse time compete pouco, que esse time corre pouco. Que a postura desse time, em muitos momentos, não é um time de pegada. Mas eu acho que essa motivação também vem do treinador, também vem do vestiário. Então, é um ponto a ser levado em consideração. E eu acho que o vestiário também tem a ver com um time que treina pouco, né? Um time que deveria ter mais trabalhos específicos pensando em desenvolver a equipe. Desenvolver o futebol da equipe, melhorar o futebol da equipe. Individualmente. Individualmente, acho que tem jogadores que melhoraram com o Cuca. O Thiago Heleno melhorou muito com o Cuca. O Eric melhorou muito com o Cuca. O Canobio, nem se fala. Sabe? Então, acho que tem jogadores ali crescendo. E acho que tem muitos jogadores sendo subutilizados. Godói, Esquivel, puta. Zappelli. Mastriani. Os jogadores que eu acho que poderiam ter um impacto muito grande. E ter uma entrega muito melhor. Mas, volto a dizer, isso está muito ligado à questão estratégica. A estratégia de transições, a estratégia de um jogo mais combativo de aceleração, combativo de aceleração, vai prestigiar jogadores com mais capacidade física, mais capacidade competitiva e vai tirar a potência de jogadores mais técnicos. Então, isso deixa muito claro. É só você perceber quem está mal e quem está bem. Coletivamente, eu acho que o Atlético é uma tragédia. O Atlético não tem um mecanismo coletivo. O Atlético não tem uma jogada coletivamente pensada. Então, acho que talvez esse seja o ponto fraco do trabalho do Kuka. E vai muito pelo fato do dia a dia do Atlético ser muito mais de rachão do que qualquer coisa. Então, o coletivo que o Atlético apresenta hoje é muito abaixo da crítica. Muito abaixo da crítica mesmo. E para terminar os resultados. Que, por enquanto, são bons. São duas derrotas, um empate e o resto é vitória. Cara, é bom. Mas podia ser melhor. Não que o Atlético tenha que ganhar todos os jogos sempre. O Atlético não tem que ser o Manchester City de 50 jogos invictos. Mas o Atlético, ele precisa saber se impor em jogos chaves. Não dá para ficar perdendo ponto para a juventude. Não dá para ficar perdendo para a Ipiranga. E esses resultados, eles falam muito mais alto do que as vitórias do Atlético. E eu acho que é isso que me preocupa no trabalho do Kuka. As vitórias são vitórias necessárias. As derrotas são derrotas que incomodam. Que machucam. Que mostram como o Atlético, ele vem tendo deficiência em vários desses itens. Ele vem tendo deficiência em vários itens muito importantes. Então, quando as derrotas falam mais alto que as vitórias, alguma coisa quer te dizer. Alguma coisa quer te dizer. É isso que eu passo para vocês. Tá bom? Deixa o like, rapaziada. Se inscreve no canal. Tentei avaliar de forma técnica. Não tem nada pessoal. Ah, tchau. Gosta do Kuka. Não gosta do Kuka. Eu gosto do Atlético jogando um bom futebol. Gosto do Atlético ganhando. E isso não está acontecendo. Eu trouxe esses itens para a gente entender. Onde está o maior problema? Onde está a solução? Hoje, se eu puder dizer onde está o maior problema, é questão estratégica. O Atlético precisa optar e jogar na maneira que os jogadores se sintam mais confortáveis. E eu acho que a melhor maneira desse time reagir é a partir das individualidades. Está muito claro que, individualmente, o Atlético é mais forte que coletivamente. E acho que, estrategicamente, se a gente conseguir alinhar algumas questões, dá para pensar em um Atlético crescendo coletivamente. Mas, por enquanto, ainda é um Atlético que depende absurdamente das suas individualidades. Como, por exemplo, foi contra a Juventude, a individualidade do Nicão, contra o Ipiranga. O único momento que a gente levou um susto ali foi via Zapeli e Canob. O Atlético é um muito bom jogador, cara. Então, assim, para o jogo contra o Vasco, a minha confiança é nessa. Em uma jogada individualmente ali diferente. E que a gente consiga sustentar defensivamente. Acho que os grandes pontos acabam sendo esses. Valeu? Espero que tenham gostado da análise. Qualquer coisa, deixe um comentário na educação, gente. Na educação, por favor. Sem xingamento. Sem nada disso. Tchau, tchau.